A Fabulosa Fábula do Fabuloso Era uma vez uma cigara que vivia tranquila num campo, sem se preocupar com o futuro. No mesmo campo vivia uma fabulosa formiga, que não tinha tempo pra diversão. Enquanto a coitadinha da formiga ralava, ralava e ralava, a cigarra relaxava, cantava, se esboldava e sacanhava. Mais um belo dia, tudo nudo, a formiga foi recompensada e não a camisa nova da seleção brasileira de futebol. Agora, a coitadinha era a cigarra preguiçosa. Moral da história, rara que rola!